Achei. 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 Sabia? Pega a meia lua, pega a meia lua, fica atrasado. A sua era bela e a sua era bela da tarde, e os olhos da sua batalha, da tarde de novo a sua bela. Oh, a sua bela e a sua bela, oh, a sua bela e a sua bela. Pega a meia lua, pega a meia lua, fica atrasado. Pega a meia lua, pega a meia lua, fica atrasado, e os olhos da sua batalha, da tarde de novo a sua bela e a sua bela e a sua bela e a sua bela. Pega a meia lua, pega a meia lua, pega a meia lua, fica atrasado. Pega a meia lua, pega a meia lua, pega a meia lua, pega a meia lua, fica atrasado. Se deixa a emenda pras três. É, oh, eu fui ali, realmente, fui ver no telefone da minha esposa ali como é que tava a questão do tempo. Realmente, nesse formato pra gente fazer junto, não tem como não, fica realmente atrasado. Aí a gente tem que pensar em algo. Mas assim, já tá, foi bom esse momento aqui pra gente tá curtindo. E é massa ver também como o repertório é diversificado, né, velho? Pô, você curte umas ondas muito massas, que eu curto também. Alceio, o Zé Ramalho, é muito bom. Eu peguei aquela geração lá, né, de Zé Franga, meu pai, meus tios, e curtiam essa, eu trago até hoje essa parte. Essa raiz, eu curto também, muito mesmo. É bom a gente variar aí. Tinha uma igualidade, né, cara? Olha, Alceio, o Zé Ramalho. O Zé falou coração bobo aí, pô, coração bobo é bom pra caralho, muito bom. Fazer uma diferente aqui. Manda aí. Você curte o Nando Reis, velho? Alguma coisa dele também? Curto demais. Manda aí. Fazer um esquema aqui que minha esposa gosta muito, eu faço sempre pra ela isso aqui. Veja, amor. Ela tá ao vivo pra gente aí. A minha também tá ali, ó. Vamos ver. Patrícia, né, velho? É? Isso. Patrícia, verdade. O que estranho seria se eu não me apaixonasse por você? O sal viria a dor para os novos lábios. Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as giras do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu alstar azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali, quando chego ali, entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Seu alstar azul combina com o meu preto de cano alto. Seu homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço. O tom que eu canto, as minhas músicas, na sua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu alstar azul. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorriu. Quando chego ali, entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje Essa música ele fez pra Caciela, velho. Hoje É isso aí. Outra música ele fez pra Caciela. Massa demais, hein, França? Levar um pedacinho dela aqui e ver como é que sai. Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Abre o meu ar Te apreses olhos sem te ver como o chão do mar Me curajo a filha e a TV Só pra você A nova música que eu fiz agora Lá fora a lua vazia, chora Os meus olhos brilham ao te ver Sou pessoa sem par Os meus olhos brilham ao te ver Melhor te enxergar Os meus olhos para anoitecer É só você se afastar E nos vamos para escrever A tua boca é minha Eu nessa hora Levar as balas pra buscar lá fora Eu vou te amo Eu te espero bem Diga que você me quer Eu te quero também Tá mais ou menos, Francis? Bom, legal Sãozeira, viu, velho A Orlando Reis é muito, muito massa O cara conhece muito O Juscelio pediu Por onde andei Linda também, né, velho? Lembra? Lembro, lembro Desculpe, estou um pouco atrasado Mas não é essa não Por onde andei É essa mesmo, né? É essa mesmo Desculpe, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo É isso, Juscelio As suas creches Estão justificáveis E a falta que eu fiz Nessa semana Coisas que pareceriam Óbvias Até para uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Ou quase nada Eu deixei Algumas roupas Penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo Que me falta Amor, eu sinto A sua falta E a falta é a morte Da esperança Como o dia Que roubaram O seu carro Deixou uma lembrança Que a vida É mesmo Coisa muito fácil Uma bobagem Uma irrelevância Diga aí, pai Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você Me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas Penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo Continua, Daniel Valeu pela lembrança De meu pai Essa ideia É ótima A gente fazer Um revezamento Que a gente Percebeu Que é simultâneo Simultâneo Tá dando delay Não dá não Você toca uma parte Ou toca outra Faz outra Massa Fazer uma aqui Faz uma aí Faz uma aí Pra gente te despedir Pode mandar Que eu estraguei Sua parte Não, pô O povo tá doido Só aprendendo Só O cara Espera Curte Gilberto Gil Também, né, velho Curto Curto muito Vamos fugir Desse lugar Baby Tá em uma maior, viu Vamos fugir Que você me cai O fogo já secou Vamos fugir E vir lá Outro lugar Baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Diga que irá Irá já Irá já Pra onde chove Só você Você veja-me Só Marajó O Marajó Qualquer Outro lugar Comum Outro lugar Qualquer O Guaporé O Guaporé Qualquer Outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde haja São seu corpo Nú Juntar meu corpo Quer continuando aí Vem Vamos fugir Pode mandar Outro lugar Outro lugar De reggae Pra onde quer que você vá Que você me carregue Que você me carregue Cara que eu Não, lindo Eu gosto de maçã Eu gosto de reggae Diga que irá Irá já Irá já Pra onde chove Já você Você veja-me Só Marajó Marajó Qualquer Outro lugar Comum Outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer Outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Itamarajú Augusto Itamarajú Onde haja São seu corpo Nú Juntar meu corpo Salve, Gilberto Gil Vamos fugir É o cara, né, velho Pode deixar que eu mando sim, Jussi E meu amigo Danilo também Morava em Machaca, Alisa Depois morou em Bertop Estudou comigo Lembrou do meu pai Valeu Grande abraço Ô, Vovon Pera aí, rapidinho Ô, Vovon Vovon tá rindo de quê, Vovon? O Vovonil tá aí, velho Quequeu Quequeu Viana também Acabou entrando Outro do Gilberto Gil, Francis Manda, manda Ainda me lembro do teu caminhar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Falar do meu amor Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Eu sei se eu vou na casa dela São Marina São Marina São Marina São Marina linda Meu amor São Marina São Marina São Marina São Marina Que você vai E dá pra emendar mais Bom, muito bom Só gente da nossa infância Uau, velho O objetivo, na verdade, é esse Fazer com que a galera realmente interaja Isso é muito bom Pô, Diego, quanto tempo, velho Você sumiu O Danilo falou muitas coisas de você aqui Tem que saber se é verdade Depois você me chama aí É, Danilo Tem as resenhas, né, velho Pô, velho Então tá massa, o repertório eu acho que vai nessa onda mesmo A gente vai fazer muita coisa massa Tem Djavan Tem muita coisa legal pra gente fazer É, vamos fazer o seguinte A gente tava discutindo durante o dia No repertório E vamos fazer Esse misto aí De umas músicas antigas Algo mais recinto Tem uns pagodinhos que a gente fazia na praça lá A gente fazia naquele cantinho da praça ali A gente fazia Algo tipo assim A gente tem tudo pra dar certo Sim, vamos lá Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Neguinho é gostoso Demais te amar Eu te preciso Tira a calça jeans Bota um fio dental Morena, você É tão sensual Aí vinha Comece uma coisa assim Vamos ali Cheia de manias Toda nervosa Menina bonita Sabe que é gostosa Se eu tojei de prazo Que é que me ilumina Meu coração Por que você sabe O que fazer Quer Deixar Você Não quer Não quer Então Eu acho Que assegurar Essa marca Não sabe Você Diga 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 Massa Era só São Timbal E a voz da galera Lá na praça Deba Dedo saia só o calo Né velho Ficava até a marca Ficava a marca Ficava a marca Certinha É Tinha Ô Jussi Boa ideia Boa ideia Suja Jussi Nós vamos fazer Intercalando aqui Valeu mesmo pela ajuda Irmão E quer você também Com o trompete Ajudando a gente A gente fazia Uma parada Travesso Lembra de travessos Quero os travessos Molejão Raça negra Toda vez que eu vejo Você Ó quem entrou aí agora Zé Prang Pode participar também Simbal Simbal É outro nível Toda vez que eu penso Em você Lembra disso Vejo nos meus olhos Tão carente Por que você não fala Do meu lado Aí vinha SPC Um bocado de coisa aí Foi uma época boa De samba e pagode também Foi uma geração Boa Manda Manda aí Que eu vou pegar um negócio aqui Que é daquela época Que você vai ver Tem mais de 20 anos Eu ganhei 99 Segura aí Faz uma aí Beleza 94 Uma versão de Scant A música do Bob Dino É um jeito Em cristizais E realeixo Os ancestrais Não foram ancestrales Eu sei Por cima Os seus farins achados Só que os avidários Querem eu sei Mas é pecado Eu te perdi É tanto É tanto Se ao menos você soubesse Eu quero ficar Por isso é que eu canto Se ao menos você soubesse Me te puse em minha cabeça Eu sou sangue E os amigados E os profetas Desacordados Só te Eu sei Com a vida que eu tô com a vida e me pedir Pra te deixar partir Porque é contato Tanto isso Só menos você me soubesse O que eu te quero Por isso é que eu canto Só menos você me soubesse E assim vai, isso é 1994, cara Skank é sempre bom, né, velho? Skank é máximo Oh, velho, você lembra disso aqui? Oh, tem muito tempo isso aí, né, Franz? Que isso, cara? Rapaz, você tá levando ainda? Oh, velho, parei Parei mesmo, assim Faço umas besteirinhas, mas as mesmas de sempre É a mesma pegada de sempre Massa demais, cara Eu tô aprendendo ukulele aí Você já viu os vídeos, né? Depois você tenta fazer a posição lá Pra gente juntar isso aí, falou? Faz uma percussão massa Você faz uma parada Que eu consigo juntar lá no vídeo E a gente tem que ter Essa versatilidade, né, pai? Como é que é? Seu Jorge? Oh, pedi seu Jorge aí O Juscelio é o cara, viu, velho? O Juscelio vai ser o astro Do nosso encontro O Juscelio vai ser o nosso encontro O Juscelio vai ser o nosso encontro O Juscelio vai ser o nosso encontro O calvóio tá falando que nós vamos pra asas ruins, velho. Tá com inveja, calvóio? E assim vai. Pegador de passarinho entrou aí, ó. Esse co... Sim, vamos. Pois é, Danilo, vamos fazer mais uns testes, velho. Você tem que ver a questão da internet, aí a gente ajusta. Eu vou fazer o seguinte, amanhã a gente faz o mais próximo do modo, que eu acho que não vai dar tanta interferência, não. E a gente intercala. Um de cada vez que eu acho que vai dar certo. E o formato tá bacana. E amanhã eu vou gravar pra disponibilizar pro... Eu gravo na câmera e depois jogo pro YouTube, entendeu? Pra gente deixar isso registrado. Não, beleza. Nossa. O cowboy tá querendo incriminar meu pai também, velho. Cowboy, faça os negócios pra lá, rapaz. Deixa meu pai quieto. Meu pai tá na roça. Pergunta... Ô, Franz. Pergunta se o cowboy ainda tá trocando carro em coleira. Ele tava com uma história aí de trocar. Coleira de carro. Coleira dele era tão valioso que ele tava querendo trocar na High Lux. Ah, Maria. Tá doido. Hein, velho? Tem uns esquemas também. Isso aqui também, que o Simval gosta aqui, ó. Zé Ramalho. João Dias. João Dias. Aí. Bom pra dar essas prévias, né, velho? Ô, vai. Seu vídeo tá travando aqui pra gente aqui. O cowboy falou que sua internet é de R$35,90, velho. Dá pra ele dormir. Então, valeu, velho. O que você acha? Faz uma pra encerrar aqui, a gente faz e... E vamos nos organizar pra amanhã. Tá beleza. A gente programa direitinho. Eu vou passar pra lá e tentar fazer pelo Instagram. Vou dar uma olhada pra eu fazer no notebook. Eu acho que o som vai ficar melhor. Fazer um teste. Beleza? Grande abraço, então, irmão. Valeu, meu irmão. Legal, legal mesmo. Aí amanhã a gente... Jogou duro aí, Juscelia. Ô, Cowboys. Ô, Juscelia. Obrigadão pela força. Valeu. Cowboys, você chegou no finalzinho. Qual o horário, Fran? Você tá perguntando o horário. Cara, você que manda. Você for... Não sei. O horário que o pessoal... O que você acha? A noitezinha? É às 18 horas. Pronto, já é. Dá tempo pra gente almoçar e dormir um pouquinho. Dá, ó. 18 horas tá bom, hein, Juscelia? 6 da tarde? 6 da noite? Se desse pra fazer ao vivo aqui, a gente botava a bateria junto, né, velho? Ia ficar legal. É... Ô, cara, eu vou pesquisar aqui pra ver se a gente consegue uma plataforma aí que coloca a gente aí em sintonia. Que aí você mandava na batera também, entendeu? É. A gente conversa. Bora fazer a saideira. Faz a saideira aí, velho. Deixa a cowboy aí curtir um... Pelo menos uma. Cowboy não tá merecendo, não. Tá não, né? Tem uma dos passarinhos. Tem uma dos passarinhos aqui, né? Aí, ó. Cowboy não podia saber que era 18 horas, não. Que a pessoa entra só pra criticar, velho. Manda a sua saideira aí, senhor. Cowboy não podia saber que era esse horário, não. Que ele vai entrar pra atrapalhar. Tá aqui. Manda a sua saideira aí. Vai, bora, bora, bora. É... Meus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas pro dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove é quando faz frio No outro plano Te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Tentar pelo Meet Show de bola pra você Isso aí, meu brother Só pra É a onda Vou mandar a saigueira aqui Justi deu a ideia aí de fazer no Meet Eu tenho o Meet Eu te mando É legal, eu tenho também Eu já usei também Na duas reuniões aqui Boa, Jocínio Vamos tentar Ver se Ver se minimiza o delay aí Obrigado